Existe diferença sim, as pessoas dizem que todo pecado é igual para Deus, isso não é bíblico. Por exemplo, Deus vai considerar na mesma proporção uma pessoa que matou alguém mentalmente e aí aquele que foi e deu um tiro na cabeça do cara, não é a mesma coisa. A essência do pecado é a mesma. Qual é a essência do pecado? Isaías 59, verso 2, diz que o pecado causa separação entre Deus e o ser humano. Então, essencialmente, o pecado é o mesmo, porque ele causa separação. Agora, Deus não considera todos os pecados iguais, isso é muito claro no texto bíblico. Quem ler, por exemplo, Levítico, dos capítulos 1 ao 5, já mata essa charada. Para cada tipo de pecado, havia um diferente tipo de sacrifício. Por exemplo, havia sacrifício oferta pelo pecado voluntário, havia um sacrifício para o pecado involuntário, havia um sacrifício para o pecado de um príncipe, para o pecado de um sacerdote, para o pecado de um povo. Ora, se todo pecado fosse igual, um tipo de sacrifício bastaria para todos. Então, se diferentes tipos de sacrifícios eram oferecidos para diferentes pecados, é óbvio que mesmo que o pecado seja a mesma coisa na sua essência, ou seja, separa o ser humano de Deus, ele tem consequências diferentes. Deus não vai considerar, por exemplo, um roubo na mesma proporção que o holocausto que Hitler praticou. Uma coisa ilógica, irracional e antibíblica. E um outro detalhe importante a considerarmos é Lucas 12, 47 e 48. Esse texto mostra claramente que se o juízo é proporcional às obras do indivíduo, nem todos os pecados são iguais. Então, diz assim, Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, se tudo fosse igual, não haveria gradação de castigo. Com uma gradação de castigo, isso é prova de que nem todo pecado é igual.